Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Meu querido e maravilhoso grande Mozes. Estamos iniciando mais um processo cassineiro. A última cassinagem de 2023 para finalizar o ano. Com coisas bonitas e maravilhosas. E eu quero aumentar esse saldo aqui de 540 porque o negócio tá um pouco baixo. Lembrando agora que a nossa cassinagem é na Betano, chama-se o Betano para cantar no live e então o link aqui para quem tá no YouTube ou então bota o Betano no Google que vai dar tudo certo. O importante é se cadastrar usando o cupom larápio. Beleza, Mozes? Usou o cupom larápio? É só amor e sentimento nobre. Você vai ganhar bônus na sua primeira recarga e lembrando que você precisa ter mais que 18 anos para poder cassinar e cassino é lugar de responsabilidade. Apostas conscientes e nada de bagunça porque não é garantia de lucro. Eu quero saber se tem mesa, se tem amigo. E aí, Joel? Como é que tá, velho? Joel, tá dando baixo aí não? Tá, eu perdi 3 mil reais. Perdeu ou deixou de ganhar? Onde foi aí pra eu procurar? Perdi 3 mil reais. Joel, eu lembro do que eu lhe falei, Joel. Onde foi que você perdeu? Me diga aí pro Jabu rindo, velho. A minha conta... O Jabu é do mal. A minha conta, ela tá bloqueada pra ganhar. Não, pô, mas isso é mentira, pô. Isso foi um teste pra ver se realmente eu tinha amigo aqui. Se alguém ia se preocupar com a situação, mas... Não, eu fiquei triste. Desde earon. Teve filho da puta aí que riu. Foi o Jabu, velho. Foi o Jabu. Eu tô mutado, não? Foi mal, velho. Foi o Jabu, Joel. Tava um negócio aqui, Instagram, aqui, velho. Você tá vendo como a gente conhece os amigos, Vitor? O que aconteceu, meu amigo? Meu amigo do Telegram. O que foi? Fala o seguinte, fala comigo não, velho. Me bloqueia, me bloqueia da tua vida, Jabu. Ah, beleza. Não, vou bloquear amigo. Não, agora é amigo. Agora é amigo. Agora é amigo. Filha da puta. Ei, ei, ei. Até o final da manhã ontem, tava toda a minha parceria. Eu tava te investigando. Tava te investigando. Tava te investigando, né, mas... Você agora é policial, Jabu? Vitor, eu queria saber qual é a das apostas, Vitor. Todas as que ele fez, eu fiz junto. Você acha que ganhamos quantas? Chuta aí. Ei, calma, Jabu. Nenhuma. Ei, Jabu, 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 Jabu. Que nem seu parceria, Jabu. Fica frio aí. Ficou frio, tô tranquilo. Jabu, isso é... A gente não tem ganho nada e só prova o quê, Jabu? Que não existe grupo ainda do Telegram, não, Jabu. Existe, só você ganha quando você tá apostando não sei com quem. Ah, é? Ué. Ei, Vitor, vai jogar hoje como homem, velho? Quer dizer, eu perdi 300. Caralho! Eu tô liso, Reniço! Só de graça, assim. Isso é foda, velho. Caralho, rapaz. E aí, Vitor, vamos jogar como homem? Se o Caba me chama na xinxa, assim, e diz, vamos jogar como homem, eu digo, até hoje a minha vida é uma menina. Porra! Tô aqui! O Jimmy, pô, o Jimmy falou aí que fez o Vitor um homem, tá ligado? Mas é melhor ele refazer, que fez o Vitor. Ele disse que fez o homem que ele é hoje. Vai ter Black Jack, assim, vai ter Black Jack ou vão eslocar? Não, vamos Black Jack golar aqui. Black Jack, Joel, arco. Ô, Vitor, tem que sair disso aí, Vitor, ganhar o dinheiro, Vitor. Jabu, eu tô tentando na igreja, Jabu, mas tá baixo. Eu tirei 400 reais ontem, Jabu, não foi na causa do Joel, velho. Eu fui. Foi, né? Ah, é sempre assim. Não, 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 não. Aí, então, não vou apelar, acho que eu vou com a 12, italiano. É que eu tô desde novembro tentando ganhar um dinheiro apostando com o cara e só merda. Rapaz, caiu um merendo aqui, ó. Caiu um merendo aqui no churro de banana. Eita, rapaz. Deu bom aqui. Aposta só da boa quando ele aposta sozinho, pô. É isso. Vai começar, vai começar, vai começar. Aí, eu cheirar, ele de manhãzinha, ele, bom dia, meu parceria, aí, manda lá. A aposta dele ganha. Eu falei, mas você não apostou isso com a gente. Ele vem comigo, vem comigo como? Se você apostou sozinho. Olha, eu vou deixar meus amigos moradores de Vegas na paz. Não, 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 Imburinho. Vem tá aqui conosco aqui, velho. Boa sorte pra todo mundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Isso aí é um detalhe, pô. Isso aí é um detalhe. Vamos botar pressão pra os cargarem dinheiro, Imbura. Esse detalhe é complicado, Imbura. Isso aí, é coisa assim, pô, coisa assim. Quando você assiste um futebol aí, um campeonato de fora, você vai ver o meu nome lá de patrocinador. Tanto que eu já gastei dinheiro com o time africano. Tem uma foto sua lá pendurada, né, velho? Vai ter, vai ter. Caralho, velho. Tem gente que ria ainda da minha desgraça. Quem? Quem? Quem esse cara tá rindo? E ele e os meus amigos ficam só a mensagem. Quem? Quem que tá rindo aí? Durma com Deus. E até amanhã. Não, ninguém riu ainda. Alô. Alô, velho. Eu vou colocar 50 reais e ir no futebol e pronto. Jabu, só pra não esquecer, velho. Se você for apostar, Jabu, fica frio aí, viu? Alô. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Chegou o empresário. Como estamos aqui, meus amigos desafortunados. E aí, Zampa? E aí, Zampa? O pessoal tá falando de você aqui, viu, Zampa? A noção Cancun 2024 vai sair hoje, Zampa? Ah, hoje é Cancun. Hoje é Roma. É hoje, né, Zampa? Só não vai na outra lá, né, Vitor? Porque... O Arsenal perdeu de 2x0 pro West Ham dentro de casa, né? Isso aí é baixo, né, não? É. Eu quero entender. Eu quero entender. O que foi que eu lhe falei, Joel? O que é que a gente tava conversando ontem e hoje? Comidas 70 contas? Dá não, velho. Comidas tá... Ele tava falando mal de você, Fuzão. A gente tava falando sobre justamente isso aí, viado. Que é tipo assim... Inclusive... Inclusive... O único merendo que eu tirei ontem foi depois que você me deu a cal. Você me disse, velho, tem que se ligar na zebrona aí do bagulho. Aí eu fui e fiz o zebrão. E o zebrão bateu. Que zebrão, velho? O bagulho é que eu devia ter sacado o dinheiro tudo ontem. Clássico Espanhol 2. E tu não fez não, Zafa. Clássico Espanhol 2. Eu ia acreditar que o Arsenal ia perder. Olha aqui essas merdas. Mas ele... Vai e não vai, ele é danado. Tô perdendo o West Ham, velho. Olha aqui. As duas apostas que eu tinha ainda. Uma pra ganhar 60 reais, uma pra ganhar 200. Isso aí, acabou. Eu tinha ficado no lucro. Tomei pão no cu. Forte. Forte? Vai e não vai, porra. O West Ham é danado pra ganhar do Arsenal, porra. Pra ver. Ou essa aqui é a mesa do Rússia. Tomei desenganar esse bicho aqui pra ver, velho. Muito doido. É bem lembrado no C3. Lembrando aqui, velho. Ô, 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 Joel. Oi. Carnaval aí, tá ligado? Carnaval. Sim. O... O meu patrão vai pensar em utilizar a maisena esse ano também. Não vai se besuntar de novo, não? Você vai pro bloco tudo azul lá em Muricy. Tudo azul, não. É o... Qual é o bloco caracimera de farinha, Joel? Vem, vem aqui pra A, porra. Pra A? A. Clássica A, né? Isso. Não. A, normal. Só Black Jack A. Nem esquece desse detalhe, né? O rim de... Dessemeralha de maisena aí em Petrolina, porque... Nem água tem. Não. Água tem, Joel. Água tem. O problema é a quentura, velho. Bicho, o cara dublou meu dinheiro ali, ó. Eu não sei o que é que deu, velho, velho. O cara dublou meu dinheiro ali. Eu não sei o que é que deu, velho. Fiz de a festa, velho. Eu tava na sala... Renilson, eu tô aqui, Renilson. No mistério. Pra saber se eu vou ganhar ou não, velho. Tô apostando em gente aleatória, velho. Bicho, eu apostei no russo aí, velho. Ele é russo? Caraca, ele tem o nome... Parecia uns desenhos, Jimmy. O nome dele é... Geralmente ele é russo, essa porra. O nome dele é russo, é árabe. Oi. O que é que é? Tudo bem? Aham. Que delícia. O Brasil. Españolo. Pra ver. Aqui não, Renilson. Oi, Zezan. Pra ver. Já pra ver. Vamos ver como é que tá o dia hoje? Vamos lá. Só começar. Naqueles esquemas, Zafo. Pra começar. É, vamos ver. Bocou o pé na água, né? Pra ver aqui. Vamos ver como é que tá o dia hoje aqui. Pra ver aqui, ó. Salão feio. Pra começar o dia desde aí daqui. De maluco. Esse salão aqui tem como jogar, não. É cinco mil? Vitor, no lobby, Vitor. Atenas, Zafo. Uhum. Tô com você. Vai em qualquer uma. Puta. É tu lobby. Relentless power. O cara dobiou lá, velho. E meu dedo, meu dedo só foi embora. Tá meio baixo aqui. Pera aí. Meu dedo, foi embora, né? Sabe? Tá dubliou lá. Seleciona lá, ó. Vinte e cinco, cem, ó. Vinte e cinco barra cem, ó. O valor. Barra cem. Português. Blackjack e Ache aí. Aí. Tá roubando, Zafo? Tá. Bem baixo aqui, mano. Ó. Tô com os amigos. Ganhei cem rodadas aqui, ó. Ganhei cem rodadas aqui. Ó. E o relento. Quintos reais no zilote tá aí. Relentless power. Hum, mandou relentless, Jabu. Mandou. Mandou. O Manfra tá aqui, Jabu. O Manfraço. Ó. Vou apostar, Manfra. Tô com você, meu brother. Vamos jogar, né? Virei mandar um outro, né, Zafo? Eu tô com cinco reais atrás dele aqui, velho. Vamos ver, né? É. Pagou, né? Pagou, né? Aqui pagou. Pagou bem, Zafo. Pagou bem, pagou legal. Pagou demais. Hum. Pagou vinte e sete reais. Eu vou. Cancun não, vou não. O Guilherme, eu sou casado. Hum. Ué. Entendi, né? Por quê, Wellington? O problema não é isso, não, velho. O problema não é isso, não. É ter dinheiro. É dinheiro que ele tá votando pro homem. Entendi isso aí, não. Hum, hum. Como é que tá o meu nome? Entendi, não. Qual o problema de você ir pra Cancun? É do Zanfos, Zanfos. O rolê de você de Ozaí é de bagunça, velho. O Zanfos, isso aí que bagunça. Que bagunça, Vitor. Vai pra lá pra tomar cachaça. Ah, velho. Comer frutos do mar. Tu não gosta de frutos do mar, mentiroso? Mas eu vou poder, Vitor. Eu tô lá, vou gritar Hugo Chávez. Hugo Chávez, frutos do mar. Só pra jogar fora, velho. Oi. Ah, maluco. Eu quero um camarãozinho. O cara da Rascol, joga no chão. Beleza. Quem é esse camarão tigre aí pra eu provar? Essa porra aí, velho. Olha aí, Zanfos. Hum. Eu dei uma sugestão pra ele, tá ligado? Por que você tá me assistindo? No mês de agosto. É porque eu tô esperando chegar a minha vez de jogar, né? É, eu tô querendo entender isso. Cadê a mesa pra nós jogar? É, o Black Jack é a, Zanfos. É a? Ah, entendi. A de amor, bem de baixinho. Eu mandei o Zanfos reservar o Cancún lá em mês de agosto, setembro. Que é o mais bom, tá ligado? Deve ser. Tem tornado lá, furacão lá. É bom pra ele, pô. É mais barato? É muito mais barato. É barato. Ô, Freire, a gente tá jogando nessa por enquanto, meu brother. Olha o Mofra aí. Bota dinheiro nele. Então, qual é ele, Victor? Vou pegar alguma coisa pra com ele. Não, fica à vontade. Mofra. Vai não, vai não. Ei, ei. Você quer que eu chamo o Gochávez? O Gochávez? Você quer que eu chamo ele? Não, tá bom. Se quiser sair, eu sento. Mas se quiser, tá aí, 25. Ô, Jimmy. Tá de pé, viu, Jimmy? Quando você pega o Salvador, me avise. Ninguém nosso tem errado. Vai ser tanta puta. 48 horas antes, o Pix tá na sua conta. Irmão, eu vou dar um jeito. Eu vou achar Viagra, porra. Entra Venoso, que o Yoshiro... Eita, merendo da porra na Starlight. Merendo pesado, 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 pesado. Vou ver. Eu vou ver. Mão de dinheiro? Não, fala em números. Quero ver aqui, velho. Não, pra você não é muito dinheiro, não. Mas 500 reais pra mim é, gente. Ah, então não me ganha muito de merenda, não, Noel. Ah, tá falando aí. Você meteu-lhe o Max Swinza ganhando 20 reais. Caralho, 500, velho. Ah, não, 500 é dinheiro. Peraí, 500 é dinheiro, Joel. Ué, ô Zanfa, pingou aqui o negócio, hein. Porra, ô, 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 Giforce, isso aí dói demais, né, velho? Porra, velho. Quando o cara faz aquela aposta dos amigos e dá tudo errado, velho. Não para não de contar aqui, Zanfa, não para não, Zanfa. Tô vendo, tô vendo ali, tô vendo aqui. O máfroa aqui, o máfroa é amigo demais, o máfroa é amigo demais. O que é que tu é aqui, velho? Eu tô aqui de leve, velho, de leve. Pô, porque eu não quiser liberar o lugar aqui, eu tô aí. Fala, fala, capitão. Mas ainda tem quatro rodadas, ainda dá? Ah, não vai mais não, não vai mais não, não quer mais não, não quer pagar. Eita, se joga de novo. Por que não quer pagar, quer pagar. Veio não, veio não, capitão. Eu tô com 9x ali. Não, mano, tá ruim, não. 1.500 real. Oxe. É isso. Nem mais. Você parece uma amiga da minha mulher, velho. Ó. Aqui eu não sei, eu sei. Ah, não acredito. Ô, manfra, velho. Ô, mânfra, velho. Ô, mânfra, velho. Ó, mânfra. Mânfra. Viquem tranquilos, ó. Calma aqui. Ó. Mânfra, aí era merendo. Ia ser 30 do lado, 130 do outro, ó. Vai se meio. O Anto era Vitor na lateral aí, Vitor. Era R$130,00 de banda e R$130,00 do outro. Que legal. Se ele colocasse só R$5,00, R$5,00. R$5,00, 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 R$5,00. Não, vem porra nenhuma, velho. Thaís Carla que tá distribuindo as cartas? Thaís Carla! Cara, eu não sei, mas... Cara, é bom, eu cheguei e já estão falando da Thaís Carla? Que isso? Perigo em falar, hein? É, deixa esse negócio pra lá, velho. Deixa a boba lá, velho. É perigo, hein? É, é. Não tem ninguém falando mal, não. Ô, Zan, ô, Zan. Ô, bicho, nem o nome dela eu falo, velho. Não, mas eu quero dizer... Ô, James. Não, o Vitor você fala uns absurdos, mas uns absurdos tão absurdos, Vitor. E isso você tem medo. É incrível como é a diferença de ser puta entre eu e você. Esse processo, velho. Beleza, né? A diferença é que um processo... Falar o nome dela é processo agora, entendeu? E só tem uma Thaís Carla obesa no mundo, né? Só tem a porra de uma gorda chamada Thaís Carla no mundo. É, Jimmy. Que isso? Tá vendo aí? Ô, Bruno de Sousa, Rio Jordão de Brasília. Pera aí. Eu não tô sabendo disso aí, não. Nada do que esse cara disse. Eu tenho nenhum. Nada do que me fez com isso. Fala logo no... Ô, Mofra, caralho! Mofra! Porra! Bicho, filha da puta. Tá colocando dinheiro fora, filha da puta? Fala. Mano, alguém senta na mesa aí pra nós jogar, velho. Caralho, o Mofra, ele é o cara que pede carta. Tô picando. Ele é assim, faz elas por elas, ô, Joabuã. Fala, Laranja. Aí, Moquinha, boa noite, velho. Eu só quero alguém de confiança pra apostar. Eu não conheço esse Mofra, não. Ah, o Mofra tá doido. Ele é monstro aqui. Ele tá no noz aqui. Mas ele parece meio doido, né? Então, ele é doido, mas foi um 21, né? Alguém para me dizer qual é o nome dessa mesa aí, por favor? É o Black Jack A. De amor. Eu posso sustentar do seu lado, Zanfas? Ele não senta em mesa, não, velho. Tu não sabe. Se mistura, não. Joel, o bloco do carnaval tá concluído aí já. Ano que vem. Bloco do carnaval. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. E essa chubba aí? E essa chubba aí? Não pode falar, não. Que o Victor pediu pra não falar. Você é doido. Você acha que a renda dela vem de onde? É do juiz, meu amigo. Vem aí, o bloco dá mais um. É, é pra alimentar aquele pessoal ali, James. Ou é processo, ou então tem que... Tu pode ficar fazendo piada sobre essa redondeza. Ou então tem que ir lá pro zoológico, numa aba específica lá. Mas eu não ia fazer referência àquela determinada pessoa, não é? Sou um cara bom, Joel. Eu tô tranquilo demais. Ela parou com essa maneira de processar a galera, pô. Foi? Também não é que a assinagem aí, filho. É. Faz o seguinte, imprime o Instagram e marca ela no apostante pra gente ver. Só pra ver, só pra testar. Peraí que eu tenho o Instagram. Você tá bom, meus amigos? Você tá bem, Keb? E aí? Tá bom, Keb. Eu tô confundido. Perdi mil contas. Ô, Keb, isso aí é troco de pão. É, é verdade. É. Ô, tem uma cidade aqui no Rio de Janeiro em homenagem a essa crupe aí. Que é isso, Daniel? Que é isso, Daniel? É Volta Redonda. Eu tô aqui, eu tô clicando na Game Over pra ver. O que quiser. Vou falar com a minha amiga Tena. Vou falar com a minha amiga Tena ali. O Keb joga a bomba ninja e sai correndo, né? É. Zafar. Oi. Como que tá Tena aí? Tá faltando poder. Tá faltando o Relentless. Tá ligado? Você comprou o mono? O tempo tá na Tena também? Não, ele tá na Tena inteligente. Aí é só o Manfra. Só ficar. Não precisa se estressar, não. Calma. Manfra, mano. Não, não fique. Não se emocione. É, se pedisse a pipoca. O que é o Manfra? O que é o Manfra? É, Vitor. Tô aqui, Manfra. É, amigo demais. Tô com o cara demorando. Na próxima, ele diz. Na próxima, eu vou sair. E o problema dele é que ele não bota na lateral, velho. O problema é esse, mano. Caralho, eu ia falar pra você. Você já podia falar que tá abaixo, mas deixa quieto. Vai tomar do seu rumo. Vai tomar no fogo. Vai lá abaixo pra grubir. Aqui é tranquilo, aqui é tranquilo, né? É, irmão, o Zanfa, velho. Pra sentar não, é? Pros amigos? Eu tô esperando o Manfra liberar o assento pros amigos aqui. Mas ele diz que ia sair. Ele diz, não, eu vou sair na próxima. Não quer sair? Tá paquerando qual lado da crupe, Manfra? Levanta pros amigos aí, pô. Caralho. Essa mulher tem cara que quando ela vê uma colchinha, é tipo assim. Tá ligado? Come até a mão de quem tá entregando a colchinha pra ela. Tipo assim, ela tá olhando a mesa e tá pensando numa colchinha, pô. Sem zoeira, sem zoeira. Ela, na frente dela, na frente dela, ela tá vendo um balcão de padaria. Ó, fica vendo a boca dela. Ela fica toda hora morrendo bem isso ali, ó. Apesar de tá comendo alguma coisa. Eu não vi de uma mulher que fica naqueles programas lá de exorcismo, ela fala... Ah, tudo que ela vê, ela cobre. Quantos poucos você cobre por dia? Doze. Porra, viada, aí é foda. Eu vi um... Vamos ver o que a Atena vai pagar. Esses aplicativos, programa americano, tem moleque que vão pra caralho. O Zanfa não apostava na Atena, não. O Zanfa falou que limpou ela. O Zanfa acabou de ser Carla de novo. O Zanfa, agora tem que dizer aqui. Quando tem amigo, tem amigo. Tem amigo, velho. É ou não é? Não, não. Você não tem ideia do que tá rolando, não, de amizade, velho. Tá rolando amizade demais, quer, viu? Demais. Não tem amizade, não, quer, viu? Tô brincando, Márcio, faz só se quiser. Tô brincando, Márcio, faz só se quiser. Quando tem amigo, tem amigo. Pô, viado. O cara tá mais ligeiro do que todo mundo. Eu tava aqui no clique dos amigos. É, é o Lasang. Ah, é? Super. Lasang, tome no cu. Deixa o amigo sentar aí. O Lasang acho que não tá nem na live aqui, tá? Tá. Com esse nome aí que lembra lasanha, ela vai comer você inteiro. Vai acabar com o teu dinheiro. Tem dinheiro aqui no Ciro. Caramba. Ela vai literalmente te comer vivo. Obrigado, meu prefeito. Tô bem. Obrigado, meu prefeito. Aí, né? Nemi. Olha, eu não sei você, mas acho que aqui já pago, não. Pode ir embora pra outra marca. Olha o Lasang ganha o dinheiro ali, ó. Foi só o trabalho dele, velho. Não vai dar um véio do mil lá. Não vai dar um mil. Banido, ele foi banido ontem. Foi banido? Foi, foi. E o baniu, o véio do mil, velho. E a filha dele? A filha dele, mil. Não, a filha dele não. Por que não? Só o véio do mil. Banido ontem, o véio do mil. Não tá combando essa porra. E a galinha de ouro. Pintadinha. Foi na galinha? A chicken drop, chicken drop. Ela só me deu dinheiro uma vez. Não, golden galina. Golden galina? Golden galina. É a máquina da Deep Web do Renil. É. E ela tá reluzindo, né, velho? Ela tá... Olha a testa dela brilhando, velho. Ela tava comendo salgada antes de chegar aí na mesa. Calma, galera. E eu, porra? Tá vendo aí? Eu, porra. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ninguém nunca teve chance, velho. Meu senhor. Fica falando mal dela mesmo. Olha o freire, freire. Peraí, se quiser, se quiser, eu clico pra jogar. É, freire. Tem a minha aqui, freire. A Atena tá pagando o merendo aqui. Tá, a Atena tá de boa hoje, viu? A Atena tá legal. Já vai em 300. Caralho, velho. Ó, ó. Aperta o autoclique ali virado na porra. Quando o cara sai, não pega não, né? Fala. Pega esse espartano aí. Espartano. Cadê o Marco? O escudo, o escudo. Isso. Pega o escudo, 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 escudo. Cadê? Não apagou agora não. Já vazou. Já vazou. Isso! Caralho! Porra! A Atena pagou pra caralho. A Atena pagou pra caralho. Foi embora, Thaís, cara, pô. Cuidado. A Atena pagou mais 500 aqui, Zanf. 500 e 47 reais. A Aguiá pagou, sai 150. Chegou meu amigo aí, Vitor. Dá o doi. Peraí. Pra não falar que não... É, o Tomé conhecia os caras e os caras conheciam ele. O quê? Sério? É. Caralho. O Merencio é maluco, velho. O Merencio é maluco. Fala nisso, cadê ele? Cara, ele começou a castinar de manhã, velho. Meu Deus. Tava castinando 8 horas da manhã, cara. É, na matinê, pô. Vai, Marcos. Cuida. O Tomé é um homem sério. O cara que tem espírito aqui. É. Hum, por um. Aqui, eu tô clicando no Marcos. Se ele quiser liberar o caminho pros amigos... Bicho, eu tô aqui botando... Depostando minha fé e perdendo. Eu tô esperando você sentar na mesa, Vitor. Pra não ganhar aquele merenda. Eu tô esperando aqui, mas tá ruim daqui também, velho. Tem o Corast. Muito Relentless. E pinga ali o negócio. Ele tá muito pouco, ó. Ô, Dota, você já sei quanto. Você não vai deixar... Mas ela tá... Vai, ela tá pagando? Posso fazer o quê? Eu fui um agora aqui e já não foi tão boa. Vou a outra, mas entra aqui. Calma, Caí. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tem mulheres na sua vida, Torraga. Quando você encontra, você acha que você secou ela. Mas ela quer mais. Quer? Sempre ela quer mais. É. Ah, cara. Você acha que você secou uma mulher? Você chegou na metade do caminho, amigo. Ela vira pra você e fala assim, já acabou, Zan? Já? Já acabou, Jéssica? É, Vitor. É melhor... Vitor, é melhor você dar uma passeada assim aí. Ver se acha algum negócio mais atraente, velho. Tá meio baixo, né, velho? Agora foi baixo aqui. Dois. É. Fui eu. Tô aqui aguardando. Hoje não tô sentindo aquela sinergia. Aquela sinergia. Ah. Aquele momento. Aquele momento. Já que acabou a sinergia, velho. Aquela sensação, né? Mas... Mas assim... Só pra saber. Na terça você tava sentindo isso? Então, Zanfa, não. Porque na terça a gente sentou logo na mesa. A gente não tá esperando nesse momento. Tá todo mundo jogando. Alguma vez que você ganhou algo, porra, Carrifo. Ganhou. Tem alguma clássica aí, viu? Tem não, né? Tem clássica B só, velho. Tem o Black Jack A e o Black Jack B. Oi, voltei agora. Você quer jogar numa máquina? Capaceito, capaceito. Ponta de... Ô, velho. Ô, velho Lás. Tu é esse corno aqui, ô laçangue? Eu falei pra você ontem dessa máquina, mas acho que... Vede a cara de quenga. Parabéns. Ô, putadeira e você, meu amigo. Putadeira e você, velho. Procura essa máquina aí. Tá bom. Das antigas. O tempo era zero. Cara, como é que chamava aquele faraó idiota que nós jogava mó antigamente? Fichar, hein? Fichar. Fichar? Fichar? Ele não presta, não? Paga. Quando o plano paga, ele paga quando presta. Paga ele. É, todos pagam quando pagam, né, velho? Quando ganha, tudo presta. Quando ganha... Quando paga, paga. Pago no pagamento mesmo ou no pagador? No giroleto. Esse Kish, ele é amigo. Eu já vi um cababom. Olha o Kish. O Zanfa não vai jogar castelo hoje, não? Cara, o Zanfa não vai jogar castelo hoje, não? Eu tô jogando... Pergunta pra mim aí. Quem é esse? Quem sabe quem é esse cara, não? Esse cara é um... Vai começar com as suas agressividades de pobre. Sim. Calma aí. O Zanfa? O Zanfa? Você quer que eu chamo quem aqui? O pessoal do INSS? O Zanfa? O Zanfa? Você é lá para formar uma fila com a rapaziada? Sweet Bonanza, Zanfa. Sweet Bonanza. É, Zanfa. Você não tá banido, não, Zanfa? Ah, não sou. Bonanza? Bonanza não, Bonanza é bom. Bonanza paga. Não, tá tranquilo. Pensei que a gente era amigo, né? Mas pelo jeito... Eu também acho. Eu tô aqui como amigo, pra levar nóis tudo pra Cancun. Agora você fica aí nessa agressividade, 7,560. 7,560. O Zanfa tá querendo alugar um jatinho pra levar todo mundo. O meu saldo de aboelho não importa, não. Não importa? Beleza. Ô, Vitor, eu vou mandar um zap pra você com o meu login. Que filha da puta, véi. 3,5,7. 3,5,7? Eu quero ver o mal. 4,5,7, por favor, tá? 4,5,7. Ah, não, desculpe. Você conseguiu o merendo agora? Consegui, aí. Você sentou nessa mesa, alguém tem que segurar. Eu tô... Ô, Zanfa! Eu estou aqui acreditando. Mas é porque eu gosto de apostar no nosso time. Bicho. E você não senta mais não, Zanfa? Aproveita a aposta no Kish. Mudo. Aposta no Kish. Vamos lá no Bonanza, só pra ver. Acontece. Vai lá, Zanfa. Vai lá que você vai merendar. O que nós espera? É o bicho. É aquele bicho que ficava com vocês aqui, que ele tinha um negócio que ele sempre conseguia pegar os lugares na mesa. Uma macro? Sei lá que porra era. Era eu, pô, né? É o Renilson, né? Não, mas tinha outro bicho. Não era o Renilson. Não era o Renilson. Não, não, não. O bicho que fazia isso... Direto era... DCF, DDS, era uma parada assim. Era três letras só o nome dele. Hã? D-D-Z? Quem? Era o D-D-Z, não era? Bicho, isso é logo nos inícios da Cassinância, pô. Ele pegava dois, três lugares na mesa e já passava pra vocês. Cara, tem o veado do Jorge que fazia essa porra. O Macromen também. O AKG. AKG. Não, eu acho que era ADD. Era AKG, AKG. AKG. Parece um mil, velho. É esse bicho aí mesmo. Parece um mil, velho. Esse bicho era bom, pô. Porque esses caras... Esse Marcos, esse Laçanga, esse bicho, tudo dá live aqui, pô. Por que não dá lugar pra esse idiota jogar? Não. Pera aí. Você vai chamar o cara de idiota de jeito aí, joão? Ô, 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 velho Lays. Tem dinheiro aí. 50 conto nas suas costas. E se foda. Velho Lays.